Essa é a prática do tutorial para transformação de imagens do satélite EAS-P6 em cores verdadeiras. Esse é o tutorial e vamos à prática. Para fazer no QGIS 2.2 ou 2.0 não é possível usar mais aquela calculadora, aquele plugin. Só no QGIS 1.8. Você pode instalar o QGIS 1.8 e fazer o procedimento normalmente. Vamos tentar fazer o QGIS 2.2. Primeiro eu vou adicionar as imagens, que são essas aqui. Só vamos utilizar a banda A2, A3 e A4. Vamos lá. Essas imagens EAS-P6 tem um probleminha de falso norte, que eu tenho um tutorial também como corrigir a posição dela. Depois vocês podem dar uma olhada. Então vamos aqui seguir o procedimento. Vamos criar a banda azul sintética. 0.85 vezes banda A2, menos 0.15 vezes banda A4. Raster, calculadora raster. 0.85 vezes banda A2, menos 0.15 vezes banda A4. E aí está a fórmula. Formato de saída de altif. Vou selecionar a pasta aqui. Luciana Martins. Vou botar aqui da Luciana. Vou chamar a pasta Resultados. Vai ser lá. Vamos chamar a banda azul. .tif. Vamos rodar. A ógebra de mapa. Já fez? Mínimo máximo, carrega. Estender para a mínima máximo. Já fez? Estão rápido assim? Deixa a banda azul quieta aí. Não, vou remover ela. Qual é o próximo passo? Nova banda verde. .65 vezes banda A2, mais .35 vezes banda A4. Arrasta, calculadora raster. Cola a fórmula. .65 vezes banda A2. Banda A2 aqui. Mais .35 vezes banda A4. Expeção válida. Saída. Vou chamar de banda verde. Salvar. Criar a fórmula novamente. Rodar. Criada já? Tão rápido? Mínimo máximo, carregar. Estender para mínimo máximo. Aplicar. Prontinho. Agora eu vou fazer a composição colorida. A3 é a vermelha. Então vai ficar aí vermelha, verde e azul. Vermelha, verde. E azul. Vermelha, verde e azul. Azul. Vermelha, verde e azul. Raster. Miscelânea, mosaico. Ah, arquivo de entrada. Tem que apontar para ela. Não tem jeito. Banda. Tem que estar todo mundo na mesma pasta. Então vamos lá jogar a vermelha na mesma pasta. Banda vermelha. Banda vermelha, banda verde e banda azul. Arquivo de saída. Pode ser esse aqui mesmo. Chama de RGB. Nenhum calor zero. Camada acumulada para empilhar a banda. Opção de criação. Clica nesse mais. Digita. TFW. Valor. IAIS. Para criar um arquivo old file. O que é importante para gerar as imagens. Ok. Processando. O processo falhou. Ele diz que falhou, mas fez. Uma coisa estranha do que diz, né? Aí. Imagem colorida. Como eu mostrei no tutorial. A mesma aula de abril de mapa. Só no que você vai fazer em outro programa. Vamos tentar cortar a acumulativa. Ela fica assim. Se você aplicar um realce nela. Ou você pode tirar o realce dela. Botar mínimo e máximo mesmo. É assim. Visualizar na menor escala. O zoom de 100%. Esse é o tamanho do pixel real. Eu sou a pessoa que faço processamento de imagens. Qualquer dúvida que vocês tiverem processamento de imagens. Vocês podem me perguntar. E eu resolvo. Imagem cor verdadeira. E a RSV6. Certo? Um abraço.